A Guerra Diária Eu vejo a multidão de cegos só crescendo olho na terra Quero a joia da coroa, forças fronteiras se alteram Geral quer ser rei, conspirão pro tempo que não espera Impérios caipam novos reis, o tempo passa a ser de guerra A rua sangra, tensão triplica e eu vi camisa com desenho Mundo escrito, isso aqui de quem se antecipa Eu incorporo o Sun Tzu, bolação, vetina, mito Osama, bink, dinamitos, puxa que desacredita Gritaria, choradeira, tiro, cheiro, desespero Se entregaram, desistiram, meus irmão, escreveram Na calada somos rato, o rap é o eco dos poeiros Gerações nos ouviram, os que não podia ter rádio Ler, os que não sabem ler me viro, distinguiram o coração Mensagem clara de que a tropa precisa da informação Precisa da informação, mas precisa pra que no fim Possa provar que a bala vindo não tão tão perdida assim É a guerra, neguim, pode correr, não tem Fumaçou, ouço chamar meu nome, não vejo ninguém Vários sumiram, as famílias tão sem notícia Mancha vermelha nas de 100, envelope na mão do polícia É a guerra, neguim, nós somos a guerra, neguim Sofremos a guerra, neguim, vivemos a guerra, neguim No Chile é a guerra, neguim, Brasil é a guerra, neguim Michigan é a guerra, neguim, nós somos a guerra, neguim A gente tem que enfrentar essa guerra diariamente Saber que é vez de dar calor, às vezes faz frio Entender qual é o procedimento Não se camuflar e pra frente Por isso mesmo eu sou um deserto Honro meu DNA sobrevivente Ainda carrego no ombro a alma do que num tomar com a gente Meu bonde tá obstinado pra formar linha de frente Foda-se os campos minados porque nós caminhamos com a mente Temos as plantas dos campos, dos climas da mata Dos cantos, dos pântanos, tinto primata Eu ataco nos flancos, nos antras da gata Os inimigos eu enfilho o montanho igual dos 300 de esparta Fio de janeiro, o sangue segue a correnteza As hiena tão rindo e rondam na espreita pra sobremesa Eu conheço o mal do homem, já mais subestima a surpresa No acampamento eu sou dos últimos, ainda tá com a luz acesa Isso representa a eternidade Meus parceiros mais sinceros se foram pela verdade Salve pela clareza da saudade Eu peço a Deus mais luz, tá noite mas eu sei que ainda não é tarde Três de beat pra mim manter de pé Com a cabeça erguida, sem piscar tipo 300 Café com a tua baquita, meu sorriso de demônio Whisky nas ferida, eu sou a guerra Entenda a porra da vitória, marque a vida Porque a dor é minha amiga, meu ódio é meu ombro e diz Encosta aqui, vem princesa, que hoje eu te faço feliz Em dobro que o inimigo quer, sem arrependimento Quer me matar, eu faço tu sentir isso por dentro Cada vez que eu rimo eu ponho minha alma em todas partes da letra Como se eu escrevesse nos teus cornos com a ponta da baioneta É a guerra, neguin, nós somos a guerra, neguin Vivemos a guerra, neguin, sofremos a guerra, neguin Nós somos a guerra, neguin, vivemos a guerra, neguin Sofremos a guerra, neguin, nós somos a guerra Um só pra mim, progresso, respeito, atitude, 3S Salve todos os irmãos no Brasil, salve meu companheiro Luiz Café Salve Rashid Vamos junto Vamos junto Vamos junto